e aí rapaziada beleza galerinha lagsnap na área galera tô indo ali na minha serva que eu fiz de asa branca né coloquei serva de milho e aí tô com quatro dias que não venho aí eu sei que não tem mais nada mas tô indo lá vou reabastecer tô levando milho aqui e dá uma esperadinha né aparecendo alguma coisa eu vou tentar filmar pra vocês galera eu nesse meus dois últimos vídeos aí eu não mostrei o resultado da caçada foi a pedido de dois inscritos aí no canal né e eu achei que ficou bacana como eu tô começando agora galera e eles falaram ó braga é bom você não postar o resultado a quantidade mostra só os abates fica bom e não tem problema para você aí eu acabei acatando essa ideia deles né fiz achei que ficou bom mas se vocês quiserem eu mostro novamente né até bom e seguro para gente né para quem quem é dessa área não tá mostrando você fica mais tranquilo também e não tem problema para gente beleza galera então chegando lá eu vou reabastecer esperar um pouco qualquer coisa eu mostro para vocês vai ser naquela árvore lá de novo beleza e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.